Eletrochoque para autistas, esse tema foi muito discutido nas redes sociais nas últimas semanas por estarem tentando uma aprovação para que isso seja feito em prontos-socorros para pessoas que estão no espectro. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Recentemente, esse tema tem sido muito discutido e está causando uma grande angústia nos pais, uma grande preocupação nos pais de crianças e de pessoas que estão no espectro e também nós profissionais. Mas pela forma como isso tem sido conduzido pela mídia. Existe sim um procedimento chamado ECT, eletroconvulsoterapia. Esse procedimento é usado em alguns casos que não respondem à medicação e a outras terapias. Muito raramente em casos de depressão, em casos de bipolaridade, em casos de psicoses graves. Mas esse é um procedimento médico que tem uma indicação ultra específica, muito cuidadosa e que é feita com todas as cautelas, anestesia geral, em casos que realmente tem necessidade. Para alguns pacientes isso pode ajudar, mas não existe na literatura indicação até o presente momento para casos de autismo. Não há um choque ou algum recurso desse tipo que vai melhorar sintomas do espectro, prejuízos ou atrasos relacionados e decorrentes do espectro autista. Então é importante a gente saber que isso não é um procedimento que vai ser usado num pronto-socorro ou quando uma criança ou um adulto tiver uma crise e for procurar ajuda médica. Não! Isso foi uma tentativa de aprovação e que causou uma grande polêmica nas redes sociais e que a mídia já usou com outras palavras para causar pânico. Então calma, esse é um procedimento usado em alguns casos para outros transtornos, não está ainda usado ou comprovado ou discutido para casos de autismo e ninguém vai fazer isso com nossos filhos ou com os nossos parentes em lugar nenhum. Mas é importante a gente discutir para que profissionais desinformados não achem que isso pode ser feito, não é verdade? A gente tem que cuidar dos nossos autistas com as formas que tem comprovação científica. E o que nós sabemos que pode ajudar a regredir prejuízos ou atrasos são as terapias comportamentais baseadas na ciência aba, são as equipes multidisciplinares, são fono, TO, físio, pedagogo, medicações quando bem indicadas e utilizadas. É isso que nós sabemos que funciona. E principalmente, mesmo em casos muito severos, treinamento de pais, orientação dos pais para saber como manejar comportamentos que sejam muito disruptivos e aumentar repertório de comportamentos adequados. Isso é o que nós temos de informações até o momento. Se inscreve no canal porque todas as atualizações e tudo que tem de novidade eu trago em primeira mão para vocês. Então fiquem ligados aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.